E no vídeo de hoje a gente vai ver aí qual que é a diferença entre DOC e o TED Vamos aprender de uma vez por todas quando usar um DOC e quando utilizar um TED Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo Inscreva-se no canal Solucione Contabil Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores Pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso Bom pessoal, todo mundo que já realizou alguma transferência bancária Ficou na dúvida na hora de escolher a modalidade Além das tradicionais formas como por exemplo depósito em caixa eletrônica Tem também duas opções para poder fazer uma transação Tem o DOC e tem o TED E essas duas transações estão disponíveis nos bancos brasileiros E podem ser feitas por meio do Internet Banking Seja em caixas eletrônicos e também nos caixas presenciais Então como é possível fazer essas duas transações Muita gente tem dúvida em qual utilizar Se utiliza o DOC ou se utiliza o TED Bom, primeiro vamos entender o DOC O DOC é uma abreviação para documento de crédito Que é uma transferência bancária limitada ao valor de R$ 4.999,99 Vale dizer pessoal que só pode ser feita por instituições autorizadas pelo Banco Central E o valor é creditado na conta do beneficiado no dia útil seguinte Para transações feitas até as 21h59min Após esse horário o dinheiro será transferido no segundo dia útil Por exemplo, se você programar um DOC às 23h de uma segunda-feira Ele só vai ser creditado na conta lá na quarta-feira Mas se você agendar às 21h O valor estará na conta já na terça-feira Se você quiser agendar um DOC em feriados ou fins de semana Só vai conseguir programar a transação para o primeiro dia útil seguinte E só depois de confirmado é que o prazo de crédito vai começar a valer Agora vamos entender a TED aí A transferência eletrônica disponível ou TED foi criada pelo Banco Central em 2002 Antes havia limite mínimo de transferência Mas desde janeiro de 2016 o cliente pode enviar qualquer valor O valor é creditado na conta do beneficiado poucos minutos após a sua autorização Desde que feita até às 17h Mas se você agendar um TED depois desse horário O valor só vai aparecer na conta do beneficiado no dia seguinte Já aproveitando o vídeo vamos ver aqui os dados necessários para as transações Para poder fazer um DOC ou TED O emitente vai precisar do nome completo do beneficiário, o CPF ou CNPJ Os dados bancários como por exemplo Dado do banco, da agência e da conta E o tipo de conta, corrente ou poupança Os bancos aceitam a transferência via TED para as contas poupança Mas nem todos permitem DOC para esse tipo de conta Se por um acaso você errar algum dado, o dinheiro volta para sua conta no dia seguinte Caso não entre na sua conta nem na do beneficiário Contate seu banco para ver o que aconteceu Taxas para DOC e TED O banco central não determina os valores das transações Então cada instituição cobra um valor Além disso, as taxas podem ser abatidas dependendo do pacote que você mantém com o banco A sugestão é optar por fazer DOC ou TED em caixas eletrônica ou internet As taxas são mais baratas do que as realizadas em um caixa presencial Então essas taxas valiam de banco para banco Bom pessoal, consulte a sua agência aí para ver qual taxa que eles estão cobrando lá Para DOC ou para TED Eu recomendo vocês a utilizar o TED se você quiser que o dinheiro seja transferido na hora Mas tem um limite mínimo para transferência Dependendo de cada banco né Se o valor a ser transferido for menor que estabelecido como mínimo Terá que usar o DOC E o DOC cai na conta no dia seguinte É preciso ver com o seu banco o valor das taxas cobradas pelas transferências Então basicamente essa é a diferença de um para o outro Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Uchiha Também vou deixar um link do outro lado Para você aprender um pouco mais sobre o assunto E um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera Você que gosta de carro Quer saber tudo sobre carro Inscreva-se lá Bom pessoal, links na descrição Muito obrigado Quem assistiu o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois você não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo Não시는 considered 여기 Quintena